Música É, amigos, parece que começou, hein? Eu já tô aqui, ó, vestida a caráter de mochileira Parecendo a tartaruga ninja Música Música A gente pensa que a gente vai começar a viagem suave, né? Ai, eu vou chorar Os perrengues de acordo Ela deu uma baixada Pra colocar a mochila De 10 toneladas E a calça dela simplesmente rasgou Onde rasgou? Na sua bunda Tu trouxe outra calça, amiga? Não Eu nem falei, opa, tudo bom? Começamos o vlog Da trip As nossas mochilinhas estão ali Que cada uma tá pesando aproximadamente 10 quilos A gente tá no aeroporto de Beijing E a nossa primeira parada é Macau Já tô aqui fazendo um lancho Olha isso aqui É um pãozinho de ovo maltine Gente, que negócio bom Olha que é difícil de eu achar snack bom aqui na China, hein? Tem recheio e tudo Miam, miam, miam Já tá comendo aí também Já cansou? Nossa Já quer ir voltar pra casa? Já deu, já deu, já Obrigado Sa moveijão Sa moveijão Sa如何 Sa moveijão Sa moveijão Sa moveijão Sa moveijão Chegamos em Macau Acabei de trocar Coloquei um short Porque está 28 graus Então está mais calor Do que estava em Beijing E a outra também trocou ali Porque a calça estava rasgada Mostra o rasgo da calça Não foi pouco, amigos Olha isso Reservatório Os nomes tudo em português Chegando em Macau é o lugar português na China Olha que louco Lavabos Washington A gente está em Macau Primeira parada Sei lá É um rolê meio cassino Meio Vegas É uma vibe diferente Cassinos Uns prédios gigantes Daí já tem umas práticas em chinês ali Umas paradas mais China Porém A maioria das coisas tem em português também Fiquei em choque Macau Era a colônia de Portugal E deixou de ser em 1999 Entendendo da história Gente, é muito coisa de Portugal Os pastéis de Belém E aqui não parece que é China É uns prédios muito Olha o calçadão E uns prédios assim Bem europeu, sabe? Comida brasileira Na China Na China temos É uma mistura de português Do chinês Uma coisa louca chinesa Aí lá atrás Uma construção antiga Europeia A gente tava tirando foto Aqui A galera veio E começou aqui Fila agora Tá pouco Andar assim, ó Turistar Com a mochila E com a outra aqui Ela perguntou O que que será que tem lá em cima? Lá em cima Ela quer subir Essa palavra define Loucura esse lugar Tem umas feiras aqui Uns becos Aí tem várias paradas Que parecem estar na China Comendo Sentando E comendo O dia inteiro Eu peguei um É um negócio Recheado com ice cream Acho que chama mochi Não sei Mas é uma massinha recheada Não sei se é bom Tem um sorvete Dentro É gostoso A influência de Portugal É tão grande Tem uma escola Só de Portugal, ó Galera toda fala português De Portugal Óbvio Isso é Macau Galera Cassino Isso aqui é um cassino Também, né? Mas não sei se eles vão deixar a gente entrar assim Mochileira A gente vai tentar subir Aí atravessa E vai naquele lá, ó É um cassino Meio hotel Não sei o que que é Sei que é bem louco Daqui dá pra ver tudo Ó A torre lá Os prédios Futuristas Eu não sei É meio Vegas É meio China Meio Portugal É tão Vegas Que até, ó MGM tem Que é um hotel cassino Lá de Vegas E aí fica assim Tudo iluminado A noite Vai ficar assim Os hotéis E tal Brilhando E a gente tá aqui, ó Desfalecida Andando com essas mochilas O dia inteiro Mas O primeiro dia O primeiro lugar Foi concluído com sucesso A gente só vai ficar Um dia A gente só ficou esse dia aqui Em Macau E a gente vai pegar uma balsa É um ferry Que leva daqui Até Hong Kong E daí lá A gente fica por Três dias Antes de ir pro nosso próximo destino Então Por hoje É isso Mac to go E Next stop Hong Kong Só vamos Tamo pegando um ferryzinho Pra Hong Kong Alguém lembra de um ferry Nesses vlogs aqui? Deu até um pouco de saudade De nem Tuffet Bom dia Tudo bom, vizinha? Acordamos em Hong Kong Primeiro dia Aqui a gente tá no hostel Primeiro hostel Primeiro hostel que a gente fica Nessa trip Aqui em Macau A gente não dormiu A gente só passou o dia E a gente andou o dia inteiro Com aquele mochilão Meu ombro hoje tá Bem ferrado Mas Hoje a gente vai Turistar aqui Pro Hong Kong Só com a mochilinha pequena Que a gente pode deixar no hostel E a gente tá nesse hostel Aqui bem Diferente Cheio de cápsulas Que são camas Prontas pra sair Tu está em Hong Kong Olha o hostelzinho Que a gente tá ficando Como que é Tem dois banheiros Aqui E aí A parte dos quartos É bem diferentona Assim ó Várias cápsulas Com as caminhas Um tetozinho Decorado E é isso Bem de boa Agora a gente tá Planejando O que fazer No dia de hoje Acompanhe nesse rolê As primeiras paradas São sempre Casa de câmbio Pra trocar dinheiro Olha a loucura Dessa cidade Mostra a nota de Hong Kong Aqui ó 500 500? Olha a cena que linda Essa é a linda A de 10 é linda Aí eu tô trocando agora De Chinese money Pra Hong Kong A gente veio almoçar Ela já tá comendo Ela já pediu A meia hora A minha decisão É tão grande Quanto maior o cardápio Pior é pra mim Eu simplesmente Não consegui decidir Depois de meia hora Eu escolhi assim Qualquer um Só pra Né Mas eu não sei Se eu me arrependi Às vezes Não sei Eu olhando assim Eu já me arrependo Vou fechar Mas olha que lugarzinho Bonitinho É um restaurante aqui Primeiro que a gente veio Né Então O preço tava bom A gente entrou A gente tava procurando Um ponto turístico Que é uma quadra de basquete Colorida Daqui de Hong Kong A gente foi seguindo Só a criança Com a bola de basquete Virou ponto turístico Porque tem esses prédios Coloridos aqui E ela é assim É literalmente uma quadra de basquete Com vários prédios Coloridaços Do lado E a galera Vem pra tirar foto E as criancinhas lá Querendo jogar Coitado Aqui é um ponto turístico Também Que a galera mora Nesses prédios E aí você sobe E tira fotos Tem sempre uma escada Pra subir Eu acho que aqui É o ponto Turístico Ó gente É aqui Várias pessoas O outro é também Só que tava trancado Lá pra tirar foto A gente andou Por dois prédios Desses aqui E ela tá fotógrafa Aonde a gente vai É close É clique Mas é muito louco Isso aqui ó Tá cheio de velhinho ali Jogando Jogando umas paradas Tinha um negócio ali Pra você subir E tirar foto Só que Eles tamparam Botaram grade Porque muita gente Vinha pra cá Viajante Espontânea É assim ó Mount Parker Trail Acabamos de vir uma praca Vamos atrás Deve ser sei lá Uma trilha Numas montanhas ali Os prédios que a gente tava Era ali ó Virava aquela rua E entrava Vai ter um verde aqui Vamos ver O que é que dá Uma brisa verde No meio de uma cidade Caótica É bom né Sei lá Parece o rio assim As trilhas do rio Subindo as montanhas Aqui You are here Aonde? 6 km Mas é a trilha toda 3 hours Pra chegar até aqui ó Não Vamos Vai encarar Calma Não Calma Ele tá olhando pra tu Uns bichos do nada Você quer ir falar inglês? Com a minha Será que ele entende Inglês ou só chinês? No meio do rolê Tô lá 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 Tô lá